Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do Pastor que fez uma versão da música de Thierry Porém ele vem sofrendo algumas críticas e Thierry reagiu ao seu vídeo na sua rede social Vem entender o caso, mas antes do vídeo é um assunto Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, no dia de ontem um vídeo vem chamando a atenção nas redes sociais Que é um pastor onde ele fez a versão da música Cabeça Branca de Thierry no gospel Porém vem chamando a atenção e vem dividindo opiniões do público Onde algumas pessoas acham que não é certo o que ele fez misturar as coisas Já outras pessoas concordam, gostam da versão do pastor Porque acham que é uma maneira, querendo ou não, de criatividade Enfim, eu estou aqui no perfil de Thierry, vou mostrar para vocês Vou fazer um pequeno react Olha, eu estou cheio de react esse dia, é o terceiro da semana Será que vai virar um quadro aqui no canal? E aí rapaziada, comentem o que vocês acham desse tipo de quadro que eu faço aqui Assistindo os vídeos juntamente com vocês para ver se é bom ou não Mas enfim, eu vou entrar aqui no Instagram de Thierry Eu separei até o nome do pastor, o nome dele é Evandro Filho Vamos ver aqui, porque ele está chamando a atenção Como vocês viram aqui, o Thierry botou assim Se até o pastor ouve Cabeça Branca, quem é você pecador para não ouvir Cabeça Branca, Thierry? Pensa numa música abençoada, Thierry é onda Eu sou muito fã de Thierry E queria o botuzinho O missionário que precisa viajar Fim de semana ele pega a caixinha Bota nas costas e vai para a favela pregar Os traficantes tudo de fuzil na mão Escopeta também a joelha para o pastoral Fique sabendo você que nessa noite Aqui a glória é que eu dá pra jantar Mas eu tomo mal na praia, Jesus 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 Tia papi, não fiz pra de pé Velho, muito engraçado Vou ter que voltar de novo pra assistir com vocês Os traficantes tudo de fuzil na mão Vem, esses caras é O dono da obra é Jesus O dono da obra é Jesus Que banca Não, cara, esse cara é criativo Não, assim rapaziada Vou ver, deixa eu ver o nome dele aqui pra vocês Evandro Filho O UFC Oficial Vou entrar no Instagram dele aqui Porque assim nós vamos fazer mais um reaction Porque esse, ele tá, esse pastor tá viralizando Tem outra música dele aqui Deixa eu ver Cara, é É engraçado Mas Eu falava pra vocês aqui Assim rapaziada A letra de Thierry lá que ele fez Da cabeça branca Eu achei muito interessante Um pouco de criatividade Eu gostei demais Porém ele vem sofrendo algumas críticas Porque eu até ouvi um comentário lá no meu Instagram Que eu posto vídeos lá O cara falando assim Pô, se ele fez essa versão Na igreja tá ouvindo essa versão E em casa tá ouvindo a versão original De cabeça branca de Thierry Mas brincadeiras à parte, gente Eu acho assim, velho Eu acho que não vi nada de errado Claro, gente É... Tem pessoas que quando é Digamos que não é doentio com religião Porque ninguém pode discutir religião Porque é uma parada de cada um Até porque a música cabeça branca de Thierry Acredito eu Que é uma música simples Porém não é uma música que faz apologia a sexo Nem drogas Nem nada É uma música que... É uma música bastante humoral Então entra em todas as classes sociais Entra em todo tipo de religião Por isso acredito que o pastor aqui Fez a versão dela Mas enfim rapaziada O que é que vocês acharam da versão Da música cabeça branca de Thierry aí Que o pastor fez Vocês gostaram ou não gostaram Qual a opinião de vocês mesmos Deixa aqui embaixo o comentário Seu seu comentário Ela é super importante Deixa aqui mesmo Porque assim Está viralizando demais Nas redes sociais Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito simples Para vocês mostrando Essa música que o pastor fez aí Em cima da música de Thierry Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Um abraço E até qualquer momento E aí E aí